Hoje estava saindo muito brownie e eu resolvi fazer outro. E eu vi que ia faltar também brigadeiro de ninho. Estava fazendo brownie e começou a sair açaí sem parar. E era uma loucura, eu limpava a bancada, ficava sujo, limpava a pia, ficava sujo. Eu estou falando muito brownie, né? Então vamos lá. Nisso minha mãe veio me ajudar, para ela me ajudar também. Chegou uma hora que ela estava fazendo brigadeiro, eu estava fazendo um moucho de maracujá, um pouco de açaí e a batedeira estava batendo também o brownie. E para você, é brownie ou bolo? Daí começou a açaí açaí com o moucho de maracujá. E eu precisava tirar esse moucho de maracujá para mim já ir produzindo os açaís. Só que o pior estava por vir. Eu fiquei meio desesperado e eu coloquei a colher de silicone dentro do liquidificador, né? Eu dou uma mexida nele ali, só que bem em cima ali. E a colher foi lá para baixo, onde tem a hérice dele. E o final vocês já sabem, ele quebrou a hérice, né? Porque o liquidificador é bem forte. E acabou meio que molhando, sujando, tudo ali em volta. Eu não tenho um vídeo aqui agora, mas eu fiquei desesperado, então eu nem resolvi gravar. E deu um trabalho para limpar, mas um trabalho. Por quê? Sujou o chão, sujou a porta, sujou o teto, sujou até os produtos que estavam em volta. Aí imagina só, um monte de coisa para fazer e ainda acontece mais isso. Não pensei duas vezes e já comecei a limpar toda a bancada, limpar tudo que eu tinha sujado. Depois disso, já estava lavando a louça também. Quem trabalha em cozinha sabe que as louças ficam muito grandes. E fazendo açaí também. Coisa de louco. E na hora que o mousse caiu para o chão e tudo mais, vocês não tinham que ver a minha cara que eu fiz. Eu tentei me proteger como se fosse alguma bomba e tudo mais, mas na verdade não adiantou nada. Minha cara sujou tudo também. Menos mal que eu não me machuquei. Só foi coisas materiais ali que foi em vão. Mas no final das contas, deu tudo certo. Eu acabei perdendo a espátula e a receita do mousse, mas eu não me machuquei. Ficou tudo ok. Hoje já fiz um mousse novamente. Mas assim, na hora dá um desespero. Parece que nada vai dar certo. Ainda mais quando se trata de leite condensado que caiu no chão. Vocês sabem que é muito difícil de limpar. Mas nada que uma boa água e sabão não resolvam. Não é verdade? E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu like. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho